O poder da ação. Comece agora a realizar os seus sonhos. Autor, Paulo Vieira. Resumo do livro. Tem poder quem age, e mais poder ainda quem age certo. Os 7 princípios do poder da ação. Princípio 1. Acorde. Perceba que é preciso estar consciente, saber onde está e o que deseja fazer durante seu dia. Nesse sentido, é necessário agir para ser feliz. Princípio 2. Agir. É preciso agir mais, em vez de ficar buscando justificáveis e argumentos para fracassos, erros e falhas. Princípio 3. Autorresponsabilidade. De acordo com o autor, você é responsável pela vida que tem levado. Quando a gente compreende que é preciso agir para que algo aconteça, passamos a viver com mais autorresponsabilidade, o que é fundamental para ter uma vida mais feliz e repleta de realizações. Portanto, tudo o que você tem ou atraiu, veio até você por meio de escolhas conscientes ou inconscientes. Princípio 4. Foco. Tenha foco visionário. É ter clareza e enxergar com clareza o que você deseja. Tenha foco comportamental. Ter energia para gerar mudanças externas e internas. Isso você consegue através de três canais neurológicos, comunicação, pensamento e sentimento. Manter o foco consistente, é persistir por tempo suficiente para obter o que deseja. Foque nas coisas que lhe trarão resultados, após ter entendido onde você coloque seu esforço e atenção. Princípio 5. Comunicação. De acordo com o autor, a sua vida é igual à média das palavras ditas por você. A comunicação corporal tem forte influência no cérebro, seja através de gestos, posturas e expressões faciais. Reprograme suas crenças através de sua comunicação interna e externa, verbal e não verbal. Atenção. Seja grato, não julgue e não reclame. Princípio 6. Questione. É preciso fazer perguntas bem feitas, tanto para correções de ações, ou para planejar suas metas rumo aos seus objetivos. Princípio 7. Acredite. É preciso acreditar em si mesmo, o tempo todo. Acredite em seu potencial, não importa se os outros pensem que o que você deseja é impossível, desde que você acredite que é possível. Você não pode culpar seus pais por ter nascido pobre. Quantas pessoas nasceram pobres e se tornaram ricas no decorrer da jornada? Pois é, elas possuem uma crença em comum, o poder da ação. Reprograme a sua mente para que você crie em coisas que deseja e que te façam crescer, desenvolvendo novas conexões e mudando totalmente seus comportamentos. Para que você tenha resultados diferentes, basta você ter atitudes diferentes. Lembre-se que você sempre foi e será o responsável pelos seus sonhos. Dessa forma, se não está feliz com a vida que leva, seja responsável por você mesmo e, passe a agir de maneira diferente. Seja o protagonista da sua própria história. Seja um vencedor. Obrigada por assistir o vídeo. Para mais informações clique no link da descrição. Tchau tchau. 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 Tchau.